Está no ar o React. O Felipe deve ter ficado surdo agora com essa palhaçada que eu fiz. Bom, começa agora o React e a adega que eu vou reagir hoje é do Victor Furbino. Ele que é assinante do Instagram, lá no Instagram, obviamente. Então pra você ter sua adega reagida, é só você mandar a sua foto da sua adega lá no clube de assinatura do Instagram, que eu vou reagir à sua adega, tá bom? Vamos lá, Victor. Gostei da sua adega aqui, mas você botou meio que tudo em cima da mesa, né? Você não montou o seu bar, né? Já começa por aí, hein? Já vai uma dica aí. Porque quando a gente está no início da jornada, no início da adega, só tem dois, três, quatro uísques, tudo bem, você não tem um bar, você não tem um lugar pra expor os seus uísques. É normal. Mas você já está com uma adega aqui relevante, né? Você não tem um barzinho, você tem uma estante apropriada. Pode ser aquelas assim de rodinha, meio prata, de porcelana, de acrílico. Não precisa gastar dinheiro com isso. Vai só pra ter um lugar pro seu uísque ali. Ficar em cima da cômoda, né? Enfim, faz o que você quiser também. A decoração da sua casa é sua, não é mesmo? Estamos aqui pra reagir à adega e não um design de interiores. Da esquerda pra direita. Primeiro, tem um Jack Daniel Single Barrel lá atrás. Vou te falar, numa boa promoção, é um bom tênis e uísque. No preço cheio, é um absurdo que você tenha que pagar tanto dinheiro pra começar a ter algum tipo de retorno, em termos de sabor e olfato, de um tênis e uísque. Enfim, Jack Daniels, desculpa pelas minhas palavras pesadas, mas eu realmente acho que é muito caro pelo que vocês entregam. E as coisas começam a ficar boas depois de um valor muito absurdo. Tipo assim, pô, tem que pagar 300, 400 reais num single barrel pra ter um tênis e uísque legal. E o número 7, o Jack Daniels número 7, me traz um cheiro ali de esmalte de unha. Acetona. Foda, né? Bom, vamos em frente. Depois você tem o Bucanas, 12 anos. Clássico. Junta ele um Red Label. Também clássico. Sempre a gente encontra isso nas adegas ou casas de qualquer cidadão que goste de uísque ou que goste de uma bebida mais pesada. Geralmente, se ele tá numa casa de alguém, ele pode ter uma cachaçinha, uma tequilinha. Tequila é mais difícil, mas geralmente uma cachaçinha e um Red Label, um White Horse. Sempre tem ali, né? Se ele tá um pouquinho mais apreciador de uísque, ele tem um Bucanas 2, um Chivas 12, né? Legal, justo. Logo em seguida, você tem um Black Label e um Green Label. Às vezes você comprou os três juntos, parece que o Green Label já tá aberto, mas eu... É, eu concordo. Eu concordo. Pro tamanho da década que você tem, também teria um Green Label, vai. Logo em seguida, você tem um Jameson. E eu fico curioso pra saber se você gostou ou não do Jameson. Quais são as suas impressões comparando o Jameson com todos os seus outros uísques. Porque ele é o único irlandês que a gente tem aqui no Brasil. Logo em seguida, você tem um Glenlivet Faunas Reserve, que é um bom single malt, de entrada, bom pra fazer drink. Mas dá pra beber puro também, eu gosto. Logo em seguida, você tem o Eagle Rare 10 anos, que é um belíssimo bourbon. Esse bourbon é bom mesmo. Não que os outros não sejam, né? Mas é um bom bourbon. Eu vi ali que você já experimentou bastante ele. Depois você tem o Buffalo Trace, que também é um bom bourbon, um bom custo-benefício. E aí, por fim, você tem um Gold Label lá atrás, uma caixa de Gold Label. Não sei se tá dentro da caixa, não sei se você ainda tem esse Gold Label aqui que você tem. E um Chivas 12 anos. Muito bom, muito bom. Achei sua adega meio calça jeans e camiseta preta. Só porque o Felipe tá vestido disso. É meio básico, assim. Não tem nada de errado. É meio básico, né? Assim, meio... Pode ser que não seja tão básico assim, porque você tem um Eagle Rare 10 anos. Então seria como se fosse uma correntinha de ouro, tá ligado? Assim, só pra meter um estilo. Mas... Acho que tá na hora de você ousar um pouquinho, sabe? Botar a camisa pra dentro da calça. Botar um tênis mais chamativo. Não sei, de repente botar algum adereço ali. De repente um jacket, né? De repente uma jaqueta. Ficar mais encorpado aqui nesse teu look, sabe? Ficar um pouquinho mais fashion. Tenta trazer um japonês pra cá. Tenta trazer um Yamazaki. Melhor, tenta trazer um Hibiki. Hibiki é um blended japonês. Porque você tem muito blended aqui, né? Então você tem Bucanas, Chivas, galera do Johnny Walker. Você tem Jameson. Então você tem blenders diferentes, escoceses e irlandeses. Sabores diferentes. Tenta trazer um Hibiki. Que é um blended japonês. Primeiro que vai ficar lindo aqui na tua adega. Porque a garrafa dele é muito bonita. Mas também vai te trazer um contraponto do que um blended whisky pode te fornecer. Faz essa aquisição aí. Depois me conta o que você achou. Acho que você vai gostar. E como você já tem muita coisa, eu não vou te ficar falando pra você fazer muitas compras. Vai no Hibiki e vê o que acontece. Eu não vou ficar falando pra você ficar comprando um monte de whisky aí. Porque você já tem alguns. Não sei se todos estão lacrados ou não. Se já estão todos abertos aqui. E um de centeio. Eu tô falando muito de centeio, gente. Ultimamente. Porque whisky de centeio é muito raro no Brasil. E é uma oportunidade. Assim como eu sempre falo do Jameson, que é o único irlandês que a gente tem aqui no Brasil. Então é uma garrafa só. Entendeu? Uma oportunidade só. É uma categoria de whisky exclusiva. Pra brasileiro, pra fora, não é exclusivo porra nenhuma. Mas pra gente é uma coisa quase que exclusiva. Não é caro. Entendeu? Então assim, ao invés de você pegar um whisky de 500 reais, mil reais, não sei o quê. Tenta explorar outras categorias. Tenta ir ali e fazer um bom trabalho de base, por assim dizer. Pra você ter boas comparações. Antes de você se aventurar em coisas mais caras. Tá bom? Então um whisky de centeio e um Hibiki pra você. Muito bom, Victor Furbino. Muito bom. Espero que eu esteja falando o seu nome certo. Até a próxima. Se você quer ter a sua adega reagida, você já sabe o que você tem que fazer. É só você me mandar a sua adega lá no clube de assinatura do Instagram. Que eu vou reagir aqui pra você. E te dar alguns conselhos e dicas. E lá também tem uma comunidade muito bacana. Que todo mundo conversa o dia inteiro sobre whisky. E tem... Pô, cara, lá tá muito maneiro, cara. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas deixa lá. Deixa lá pra comunidade. Tem coisas que eu não posso dizer em público. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho